Então bem, eu tinha passado duas atividades na última aula, que seria um testezinho rápido e um desafio de um jogo de adivinhação. Eu já inseri aqui os códigos com soluções para cada uma delas, e vou mostrar cada um deles aqui, discutindo um pouquinho das soluções com vocês. Também, no primeiro teste eu tinha que solucionar algumas perguntas básicas relacionadas às declarações em Python. Então, inicialmente nós precisávamos, tinha essa pergunta aqui, use for e ponto split if para criar uma declaração que imprimirá palavras que começam com a letra A dessa frase aqui, imprime apenas as palavras que começam com A nesta frase. Então, aqui é uma solução bastante rápida desse problema, então eu vou pegar para cada palavra na minha na minha string, após o slicing, então eu vou separar ela em diversas palavras, eu vou, toda vez que eu escrevo a palavra no índex 0, iniciar com a letra A, e aí eu vou imprimir essa palavra, deixa eu só iniciar aqui o notebook, eu mostro para vocês ele funcionando. Então, ele pegou apenas as palavras que recebe com A e imprimiu aqui na minha lista. A segunda pergunta aqui era, use range para imprimir todos os números pares de 0 a 10, então a ideia é que que eu vá de 0 a 10, então o meu índex final aqui, ele tem que ir até 11, como a gente viu na aula anterior, que é o limite superior da nossa lista. E como eu preciso imprimir todos os números pares, é interessante que eu faça os pulos de 2 em 2, então eu vou iniciar o primeiro elemento com o 0, eu pulo duas casas, pulo o próximo número que ser o 2, mais duas casas, o número 4, e assim sucessivamente. E aí, quando eu gerar essa lista, eu tenho a lista de todos os números pares de 0 a 10. Seguindo aqui, use uma compreensão de lista para criar uma lista de todos os números entre 1 e 50, que são divisíveis por 3. Então, a ideia aqui é que eu vá de 1 a 50, então o meu range, quando for aplicado, eu tenho que colocar o número do limite superior, que seria 51, e aí eu coloco uma condição aqui, nessa compreensão de lista aqui, para cada x do meu for, de x nesse range aqui de 1 a 50, se o x for no módulo 3 for igual a 0, então ele está dentro do meu arranjo. Isso aqui é um pouquinho confuso de entender inicialmente, mas se você for dividir isso aqui em diversas partes, você consegue entender de uma forma mais simplificada. Então, você pode transformar isso aqui no for, tal que cada elemento desse for aqui vai me gerar um elemento de uma lista, de 1 a 50. E aí, o if dessa condição aqui, você pode definir como se fosse uma condição dentro desse for, que vai produzir elementos da minha lista. E aí, quando você verifica aqui a célula final, você percebe que todos os elementos foram inseridos. Seguindo aqui, percorrer string abaixo, e se o comprimento de uma palavra for par, imprima par. Então, a ideia aqui é que eu pegue cada palavra dessa string, então eu vou aplicar o slicing, e aí eu verifico o tamanho da palavra coletada, e caso ela for par, eu vou imprimir par no lugar dela. Então, eu aplico aqui o slicing, então forward in st.split, e aí para cada palavra eu vou aplicar o length para verificar o tamanho dela, e verificar se esse tamanho é par com o módulo 2 aqui no final. E aí, quando ele for zero, ou seja, o tamanho da palavra é par, eu faço a impressão da palavra, mas tem o comprimento par. E aí, se eu fizer isso aqui, ele me retorna todas as palavras da minha lista de elementos, ou seja, da minha string, que são pares. Escreva um programa que imprime os inteiros de 1 a 100, mas para múltiplos de 3, imprima bis, fiz, e em vez do número, e para os múltiplos de 5, imprima bus, para números que são múltiplos de 3 e 5, imprima fiz bus. Então, perceba aqui que a gente tem uma primeira condição, uma segunda condição, e uma terceira condição. E ainda, a gente tem uma quarta condição aqui, que está intrínseca, que seria quando nenhuma das outras condições é atendida. Então, a primeira condição é que no raio de 1 a 100, então, eu coloco aqui o 101 como limite superior. Se o número for múltiplo de 3, então, eu tenho que colocar aqui o número módulo 3, e o número... Se o número módulo 3 for igual a zero, então, imprima fiz. Para os múltiplos de 5, eu faço o número módulo 5 for igual a zero, imprimo bus. E agora, para números que são múltiplos de 3 e 5, imprimo fiz bus, então, eu coloco aqui. Se a primeira condição é atendida, e a segunda condição também é atendida, então, eu imprimo fiz bus. Agora, se nenhuma dessas condições foram atendidas aqui, eu insiro o else, tal que ele vai me imprimir apenas um número. E aí, rodando aqui, vocês percebem ele funcionando para cada um dos números, certo? Por fim, temos aqui esse testezinho. Use a compreensão de listas para criar uma lista das primeiras letras de cada palavra na sequência abaixo. Então, a ideia é que nós listemos cada palavra dessa lista e verifiquemos a primeira letra. Então, a ideia é muito simples e a gente pode aplicar ela por meio das compreensões de listas de uma maneira bastante rápida. Então, eu vou pegar a minha lista de palavras, então, eu aplico o st.split, que é fazer o slice da minha string diretamente gerando a lista. E aí, eu pego cada palavra dessa minha lista de palavras da minha string e coleto somente o primeiro elemento aqui. E aí, quando eu faço isso, ele me gera somente as primeiras letras das minhas strings. Então, essa aqui era a primeira lista, eu espero que vocês consigam ter entendido o que foi passado aqui. Alguém tem alguma dúvida? Pode mandar no chat que eu respondo aqui logo. E aí, eu vou passar agora para a próxima que seria o desafio do jogo de administração. Então, aquilo no jogo de adivinhação, a gente tinha que usar o lupizuário para criar um jogo de adivinhação e o desafio se tratava de escrever um programa que escolhesse um número inteiro aleatório de 1 a 100 e fizesse com que o jogador adivinhasse o número. E aí, já acresceriam que se o poupet do jogador for menor que 1 ou maior que 100, diga, fora dos limites. E no primeiro turno do jogador, se o poupet for dentro de 10 do número, retorne quente. Se for a mais de 10 do número, retorne frio. E em todos os turnos subsequentes, se o poupet for mais próximo do número que o poupet anterior, retorna muito quente. E mais distante do número que o poupet anterior, retorna muito frio. A gente pode trocar isso aqui até para mais quente, mais frio. primeiro escolhe um inteiro aleatório de 1 a 100 usando o módulo random e atribua a uma variável. Então, esse seria o primeiro passo para conseguir gerar essa lista de números. Então, tem uma nota aqui que vocês podem entender melhor que random.rendint de a e b retorna um inteiro aleatório de novo intervalo a a b incluindo ambos os pontos finais. então a gente colocou aqui um random.rendint de 1 a 100 que, diferente do range, ele não utiliza o limite superior, ele inclui o limite superior como um elemento da nossa lista. Então, seriam elementos realmente de 1 a 100 nesse caso. Em seguida, a gente imprime a introdução ao jogo para o usuário e explica as regras. Então, eu vou imprimir aqui e aqui tem todas as regras do jogo, como é que ele vai funcionar e como o usuário deve passar por todas elas. Mais um passo aqui, cria uma lista para armazenar suposições e aí é interessante iniciar aqui com uma lista vazia, então tem uma dica aqui, zero é um bom valor de espaço reservado, é o último porque avalia como falso. Então, vocês podem avaliar que não houve nenhuma tentativa ainda, não houve nenhuma suposição. escreva um loop wide que peça um pop-it válido, então teste algumas vezes para ter certeza que funciona. Então, a ideia é que a gente crie um input do usuário e armazen esse valor para conseguir fazer coletas dos dados do usuário para verificar se bate com o valor que foi gerado inicialmente. e aí se for inserir aqui, perceba que eu imprima que estou pensando em um número entre os 100 e qual é o seu pop-it e aí eu posso colocar aqui o número aleatório, sei lá, 18 e aí o while true quando recebe ele faz o break, ok? seguindo temos escreva um loop while que compare o pop-it do jogador com o nosso número se o jogador definir corretamente saia do loop caso contrário digo ao jogador que se ele está mais quente ou mais frio continue pedindo o pop-it algumas dicas que temos aqui a gente pode ajudar a esboçar todas as combinações possíveis no papel primeiro a gente pode usar também as funções abs que seria o número absoluto para encontrar a diferença positiva entre os dois números se você anexar todos os novos pop-its a lista o pop-it anterior será dado como west menos 2 então passando aqui para o nosso loop while a gente pode copiar o código assim para receber a entrada que seria esse código anterior e if west é menor que 1 ou west maior que 100 a gente pode falar que está fora dos limites então a gente definha o limite de pop-it aqui como sendo interior ao número e aqui comparo o pop-it do jogador com o nosso número se o pop-it do jogador que seria west foi igual ao número gerado inicialmente aqui a gente tem um tratamento para isso tal que a gente falou aqui para o jogador parabéns você acertou em apenas e aí qual a quantidade de tentativas que ele realizou suposições se o pop-it estiver incorreto adiciono o pop-it à lista então caso o pop-it esteja errado esse pop-it vai vir aqui para essa lista se o pop-it na posição menos 2 se o número absoluto dele for menor que o número absoluto da posição menos 2 que seria o número anterior a gente imprime que ele está mais quente ou então se ele está mais frio então a ideia é que a gente verifique o número anterior e o número atual a última substituição e verifica a diferença entre eles se o jogador está mais próximo ou mais distante do número de acordo com cada pop-it e aí aqui o contrário caso não 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 haja nenhum pop-it anterior então caso seria se fosse a primeira o primeiro pop-it e aí coloca o mesmo tratamento aqui de acordo com a regra inicial que seria se dentro de 10 números é retorna ainda quente e se a margem dos números já torna frio ok e aí quando eu faço isso daqui eu tenho o jogo funcionando perfeitamente qual é o seu pop-it aí eu posso colocar aqui o pop-it 45 opa deixa eu só utilizar aqui porque eu não iniciei o eu vou colocar aqui um pop-it aleatório então ele fala que está quente então está dentro de 10 números vou colocar aqui o número 55 está mais perto se eu estava entre 10 números eu posso colocar aqui 52 53 então eu acertei aqui o número então ele fala que quantidades e disposições foram necessárias e que eu acertei o pop-it então é isso a gente acaba de programar o primeiro jogo vocês podem praticar isso aqui fazendo soluções diferentes com métodos de pensar diferentes não existe só um caminho para fazer essa solução então na próxima sessão a gente vai aprender como transformar algumas necessidades repetitivas em funções vou começar a falar aqui sobre funções e métodos com vocês que podem ser chamadas durante a nossa nosso código para realizar funções específicas e sem perda do conteúdo então o nosso módulo 4 aqui métodos e funções vamos iniciar primeiramente com métodos bem métodos eles são algo que nós estamos um pouquinho familiarizados já dentro do código já que a gente já viu alguns exemplos de métodos a aprender sobre tipo de estrutura de objetos e dados em python lá no início do nosso mini curso então métodos são essencialmente com funções construídas em objetos e assim mais adiante no curso a gente aprende como criar nossos próprios objetos e métodos usando programação de objetos eu não sei se vai dar tempo mas eu vou deixar aqui para vocês esses métodos executam ações específicas de um objeto e também podem receber argumentos assim como uma função essa palestra serve como uma breve introdução desses métodos e fará que a gente consiga pensar sobre os métodos de uma forma geral de design que aborda quando chegarmos a PO no curso e os métodos eles funcionam dessa forma então eu tenho o objeto o método e os argumentos para esse método seria a ideia dos parâmetros então a gente pode fazer a gente vai ver mais tarde que podemos pensar em métodos como tendo um argumento self como se ele tivesse uma propriedade intrínseca a ele referendo ao próprio objeto e a gente não pode ver esse argumento mas nós usaremos mais tarde no curso durante as proestas de PO a gente vai dar uma olhada aqui rapidamente dos exemplos de vários métodos que uma lista tem então métodos são propriedades intrínsecas à estrutura de dados que nós estamos trabalhando ao tipo de objeto que estamos trabalhando então temos uma lista aqui de um dois três quatro cinco e a gente consegue ver todos os métodos possíveis dessa lista aqui então a gente tem o append o count o extend insert pop remove reverse sort esses são alguns deles é claro que existem outros e por exemplo a gente pode também inclusive testar alguns deles como o append que adiciona o número ao final e podemos listar ela que seria também uma propriedade intrínseca o método de eu inserir a minha lista e conseguir imprimir ela também é uma método é uma propriedade da minha lista então a gente consegue também contar por exemplo que seria uma segunda propriedade da lista e a gente também consegue listar o que que uma uma função faz com esse método help o help ele ele nos nos passa uma breve introdução uma breve documentação de como funciona determinado método ou função que é intrínseca ou python então você pode usar o help para trabalhar com o count aqui e ele vai me retornar como é que funciona o count o count ele trabalha com o valor e é um método de listas construído em listas e retorna o número de ocorrência de determinado valor então a gente utiliza ele da seguinte forma list.count e é aqui o número de o número que você quer verificar a ocorrência dessa lista então a gente vocês podem testar isso com algumas outras alguns outros métodos né calum deles e verificar como ele realmente já havia armazenado todas as todas as introduções ou diversos métodos das estruturas de dados os objetos que nós costumamos utilizar na prática passando aqui agora para funções as funções elas são uma forma de criar uma estrutura que permite realizar a mesma a mesma mesmo passo a passo como se fosse a mesma função no caso tudo mais que ela é chamada e para isso existindo toda uma manipulação com dados iniciais me retornando algum valor então realizando alguma operação então essa parte aqui consiste em explicar o que é uma função empate como criar uma elas essas funções serão um dos nossos principais blocos de construção quando a gente está construindo uma quantidade bem maior de código para resolver problemas isso porque a ideia é que durante o nosso código nós criamos funções que sejam ou recicláveis ou que sejam muito utilizadas então é interessante que a gente economize coisas repetitivas no código criando utilizando funções já que a gente pode utilizar o mesmo método para diferentes etapas de um código de uma aplicação então o que é uma função formalmente a função é um dispositivo último que agrupa um conjunto de instruções para que possam ser executadas mais de uma vez então eles também podem nos permitir especificar parâmetros que podem servir como entradas para as funções em um nível mais fundamental mais prático as funções elas nos permitem não ter que escrever repetidamente o mesmo código e se você se lembrar das gestões sobre strings e listas lembre-se de que usamos a função len para obter o comprimento de uma string como verificar o comprimento de uma sequência uma terapia comum você deseja escrever uma função que possa fazer isso repetidamente no comando então as funções elas serão um dos níveis mais básicos de reutilização de código em Python aquela ideia que eu falei do código ser repetitivo ou ser reciclável e também nos permitirá começar a pensar em design de programa isso aqui seria mostrado em Po mas caso não eu vou passar aqui vou deixar a matéria aqui para vocês então aqui vem como a gente consegue declarar uma função com o def o def seria a abreviação de define então eu defino uma função aqui no meu código e aí aqui está a sintaxe de como construir essa função então ela tem a seguinte forma então eu tenho o def então eu vou definir uma função aí eu coloco o nome da função e aí entre parênteses os argumentos dela ou seja os parâmetros que vão ser utilizados inicialmente nela esses parâmetros aqui são globais vou mostrar para vocês o que significa ser um parâmetro global daqui a pouco e aí os dois pontos para iniciar todas as instruções dessa função então você pode é interessante sempre colocar esse tipo de comentário aqui numa função porque permite documentar o que a função ela vai fazer e qual é algumas das principais elementos as principais características dela então após isso a gente inicia as instruções dela faça a coisa daqui e aí por fim retorna o resultado desejado ou então finaliza a operação desejada a gente começa com esse def e depois o espaço seguido pelo nome da função certo como vocês podem ver aqui em cima tenta manter os nomes relevantes por exemplo o len é um bom nome para uma função lend também tenha cuidado com os nomes você não gostaria de chamar uma função com o mesmo nome de uma função integrada em python como o len então tenha cuidado em não utilizar funções que já existem muitas vezes quando vocês forem utilizar e acabarem acidentalmente colocando o mesmo nome de uma função que já existe ou ele vai retornar um erro ou vocês vão perceber o erro de uma forma muito rápida ok mas vocês podem verificar essa documentação aqui com algumas das funções integradas em python que tem uma lista completa com todas elas em seguida vem um par de parênteses com vários argumentos separados por uma vírgula esses argumentos eles são as entradas para a sua função então eles são os valores iniciais inseridos na função a gente pode utilizar essas entradas e referenciá-las depois disso você coloca dois pontos agora aqui está o passo importante que seria a parte da documentação você deve recuar para iniciar o código então é importante a identicação ok se toda vez que a gente for implementar uma função a identicação significa que tudo que vem aqui após isso será parte da minha função então serão as instruções da minha função então o Python usa esse espaço em branco para organizar o código muitas outras linguagens de programação não fazem isso então vocês precisam saber exatamente como é que é organizada a linguagem de que vocês vão trabalhar caso vocês forem trabalhar com outras linguagens em seguida a dockscreen onde você escreve uma descrição básica da função usando o ipython e o ipython notebooks você poderá ler essas docks strings pressionando o shift tab após o nome de uma função docks string não são necessariamente para funções simples mas é uma boa prática colocá-las para que você ou outras pessoas possam entender facilmente o código que você escreve então é interessante a adição de comentários para que você não se perca qual é a funcionalidade de uma função que você criou e consiga ter uma noção melhor de como é que está funcionando o seu código essa estrutura do seu código então depois de tudo isso você começa a escrever o código que deseja executar a melhor maneira de aprender funções é através de exemplos então a gente vai tentar passar por exemplos que se relacionam com vários objetos e estruturas de dados que aprendemos antes a gente tem aqui alguns exemplos certo o exemplo 1 a gente vai utilizar uma simples função de impressão que vai imprimir então a gente tem a mesma estrutura como a gente viu aqui em cima a gente tem um def para definir a função um espaçozinho pequeno e aí aqui a gente coloca o nome da função entre parênteses quais são os parâmetros iniciais dela caso necessário e os dois pontos para iniciar a minha função e após isso eu tenho o código identado aqui com todas as instruções que vão ser passadas por essa função e aí aqui no caso a única a instrução passada é print slow e aí ele vai me retornar para eu chamar a função é muito simples basta eu colocar aqui o nome da função e entre parênteses aqui os parâmetros vão ser necessários para essa função como não há nenhum parâmetro eu não preciso colocar nenhum parâmetro de entrada quando for quando houver algum parâmetro de entrada é importante que vocês sempre coloquem os parâmetros de acordo com a ordem e de acordo com os tipos desses parâmetros porque assim vocês conseguem ter a a funcionalidade completa da função sem ter nenhuma surpresa sem ter nenhum erro dentro do seu código exemplo 2 uma função de saudação simples então a gente vai escrever uma função que complementa as pessoas com seus nomes e aí a função estrutura def greet name e aqui no caso a gente utiliza um parâmetro inicial que seria o nome já que a gente não consegue definir qual é o nome que vai ser utilizado e aí ele vai ser a parte da nossa função com uma variável aleatória e aí quando a gente tem essa instrução a gente tem print reload e aí a gente utiliza aqui um porcentagem s um operador por cento e aí aqui o nome se eu aplicar ele aqui e chamar a função eu vou utilizar aqui a função greeting e aí eu vou colocar o nome José e aí nós temos o retorno reload José e aí a gente vai passar para uma forma mais completa de instrução que seria o return o return ele vai permitir que a nossa função retorne valores quando ela for chamada para executar alguma função a gente tem vai ver aqui alguns exemplos que usam uma instrução return e o return permite a função retorne resultado que pode ser armazenado com uma variável ou usando de maneira que o usuário desejar a gente tem aqui esse exemplo 3 a função de adição então monto minha função adnum tal que eu tenho os números 1 e 2 e aí eu retorno a soma desses números então pego aqui o return num1 mais num2 e aí eu consigo ter o retorno da soma desses dois elementos diretamente como vocês podem ver aqui e o return é interessante para a gente porque ele também consegue ser armazenado diferente do print que vai me enviar somente um retorno para o meu interpretador então no caso aqui por exemplo eu posso utilizar uma variável para armazenar o resultado da função adnum dos números 4 e 5 e aí quando eu verifico aqui o meu resultado percebo que ele armazenou o que foi solicitado e aí se vocês fizerem isso para outros estruturas de dados que não era o foco inicial já que a interação era que fossem números inteiros do número expor e ponto flutuante se eu fizer aqui utilizando o strings que não é o caso ideal percebo aqui que ela aplica algo que não era bem especificado inicialmente que é a concatenação desses números certo então observe que como não declaramos tipos de variáveis em python então essa função ela pode ser usada para adicionar números ou sequências mais tarde aprenderemos sobre como adicionar verificações para garantir que o usuário insira os argumentos corretos em uma função você também pode começar as instruções break continue pass nosso código nós apresentamos durante a palestra while finalmente vamos ver um exemplo completo de crença de uma função para verificar se o número é primo um exercício comum de entrevista sabemos que o número é primo se esse número for divisível apenas por um e por ele mesmo então vamos escrever nossa primeira versão da função para verificar todos os números de um a n e realizar a verificação do módulo então eu tenho minha função inicial aqui é sprime e aí para isso eu pego um número qualquer e verifico se ele é primo então eu tenho aqui a minha docstring da minha função explicando para que ela serve então método engenheiro de verificação de primos e aí a ideia é que para cada número no range de 2 até meu número eu vou verificar se esse número dividido por esse meu número dividido por n foi igual a 0 e aí caso isso ocorra a gente imprime nan não é primo e para o nosso laço caso contrário se nenhum número anterior ao nosso nan for uma divisão exata em relação a ele a gente imprime que esse número é primo então o que acontece aqui é que para cada número da minha função anterior ao número que foi solicitado por exemplo se eu fosse solicitar aqui na senha do 10 eu ia verificar se 9 é se o nan por cento nove ele tem um valor exato a gente verificar se o nan por cento oito ele tem um valor exato e assim por diante certo é claro que a sequência começa em dois então seria nan dois nan três nan quatro até chegar em nan nove que seria o último elemento anterior ao nosso range set e aí a gente utiliza essa função aqui para exemplo para o 16 então 16 não é primo se utiliza para o número primo ele vai funcionar normalmente então observe como else se alinhado sobre for e não if isso porque queremos que o loop for esgote todas as possibilidades no intervalo antes de imprimir nosso número primo percebo aqui que o else ele não necessariamente ele vai funcionar dentro do nosso do nosso if ele não vai funcionar concatenado o nosso if ele não vai estar alinhado ao nosso if mas sim fora porque a ideia é que o nosso for ele seja condicional então é como se eu tivesse um if aqui então seria uma sequência de ifs aqui então if é o if é o if é o if isso verificando para cada um dos números de 2 até o número antecessor ao não e aí por isso o nosso else no final ele seria a ausência dessas condições certo então observe também como quebramos o código após a primeira instrução de impressão a cena que determinando que o número não é primo sai menos de loop for então a gente pode também parar nossa contagem diminuindo o tempo de execução na verdade podemos despegar essa função verificando apenas a raiz quadrada do número de destino e desconsiderando todos os números a pares após verificar 2 também alternaremos para retornar um valor booleano para obter um exemplo de uso de instrução de retorno então aqui é uma forma mais complexa que utiliza menos passos para verificar se o número é primo então a gente define aqui a função spriming to utilizando o parâmetro esse aqui é o método melhorado a ideia é que se o número for par e for maior que 2 então esse número não é primo certo? o único número par que é primo é o 2 então esse número aqui não serve como o número primo e aí ele faz uma verificação para cada elemento no range no raio de 3 até o quadrado do número mais 1 passando de 2 em 2 então a ideia é que a gente verifique se existe alguma possibilidade do número ser primo dividindo ele pela raiz quadrada dele então é como se eu pegasse o número tirasse a raiz quadrada que seria a menor possibilidade de valor para ele e aí para cada elemento nesse raio a gente vai determinar se é divisível se tem uma divisão exata em algum momento e aí caso esse valor seja satisfeito a gente retorna como falso meu número não é primo mas e caso nenhuma das condições sejam satisfeitas a gente faz o retorno do true perceba aqui que a gente não utiliza mais break para parar a nossa operação isso porque o return ele finaliza a nossa função ele é um método que automaticamente determina o que vai ser retornado pela minha função desconsiderando qualquer restante do código restante da instrução da minha função então caso a minha primeira condição fosse satisfeita aqui ela apareia no return com false e aí a minha função se finalizaria com o retorno do elemento e assim também nosso for aqui das conexões ifs e caso nenhuma dessas seja satisfeitas então em nenhum momento o retorno vai ser utilizado por fim a gente retorna o true significando que o número é primo a gente pode fazer os testes aqui dela false true pode colocar aqui o número primo aí tem o resultado então porque não temos nenhuma instrução break como eu expliquei aqui tem uma explicação também semelhante ao que eu falei então a gente tem um entendimento básico de como criar as funções como elas funcionam algumas estruturas básicas certo então a gente passa agora para expressões lambda essa parte aqui é um pouquinho mais chata de entender isso porque ela não é muito amigável para quem está começando já que é uma estrutura um pouquinho confusa de código a gente tem aqui as expressões lambda da mapa e filtro agora é hora de aprender rapidamente sobre as funções integradas filtro mapa assim que aprendemos como elas operam podemos aprender sobre as pessoas lambda que será útil quando você começar a desenvolver suas habilidades a função map ela permite mapear uma função para um objeto interável isso quer dizer que você pode chamar rapidamente a mesma função para cada item interável com uma lista por exemplo então a ideia é que eu consiga dentro de uma lista aplicar a mesma função para cada elemento de uma maneira sistemática então eu tenho aqui essa primeira função que vai me retornar o número ao quadrado quando ela for chamada então eu tenho aqui minha lista também de números então meus números de 1 a 5 o que que o map vai fazer então para cada elemento aqui da minha lista ele vai pegar esse elemento chamar a função nele e retornar o valor ao quadrado e assim eu vou fazer para cada elemento da minha lista até que eu finalize a minha lista e aí o map finaliza aí quando eu realizar aqui a função e for verificar essa lista de números percebo que ele aplicou diretamente cada elemento a função map retornando os valores finais da minha lista essas funções também elas podem ser um pouquinho mais complexas tá então eu tenho que essa função aqui splicer da minha string e tal que cada de acordo com o tamanho da minha string esse tamanho for par eu retorno par e caso contrário retorne o elemento inicial da minha string certo então eu tenho aqui minha lista de nomes john sing sar cad my e aí eu vou aplicar o map para essa lista aqui utilizando essa função splicer e aí quando eu listo esses elementos para cada elemento também eu consegui ter uma aplicação prática e corredor diferente então o map ele é uma função é um método bastante útil para a gente já que permite automação também para aplicar funções então ao invés de eu montar um for e aplicar essa função para cada elemento aqui e apenas uma linha de código eu consigo automatizar esse processo de aplicação da função a gente tem outra função aqui seria o filter function a função de filtro retorna o iterador e produz os itens do iterável para qual função item é verdade ou seja você precisa filtrar por uma função que retorne true ou false em seguida passando isso para o filtro junto com o seu iterável e te recebe de volta apenas os resultados que retornariam a true quando passados para a função então aqui o que está acontecendo a gente precisa montar uma função que retorna true ou false então a gente tem essa função inicial aqui que vai verificar se o número ele é par então a função check even ela retorna se o número é par e eu tenho aqui uma função uma lista de números indo de 0 a 10 e aí eu uso o filter para cada número da minha lista utilizando a função check even e o que acontece aqui é um pouquinho diferente do map porque ele vai me retornar os elementos isso acontece porque a função filter ela verifica se cada elemento aqui satisfaz a condição da função quando o elemento satisfaz a condição da função ele armazena esse elemento e me mostra quais elementos da minha lista aqui ele satisfaz essa condição retornando apenas o elemento ela diferencia um pouquinho do map percebeu essa diferença por um distante sutil aqui eu pegava todos os elementos e aplicava a função e aqui eu pego todos os elementos e verifico se eles satisfaz uma condição e aí eu retorno esses elementos então a gente tem até um entendimento básico aqui de filtros e map então a gente pode passar aqui para as expressões lâmidas que são uma forma um pouquinho mais complexa de métodos e funções dentro do pipe uma das expressões mais úteis e para iniciantes um pouquinho confusas do pipe é essa expressão lâmida as expressões lâmidas elas permitem criar funções anônimas isso basicamente significa que podemos criar funções ad hoc ou seja com uma certa finalidade rapidamente sem precisar definir adequadamente uma função usando def então objetos de função retornados pela execução de expressões lâmida funciona exatamente da mesma forma que aqueles criados e atribuídos por ele por def então há uma diferença importante que torna o lâmida útil em funções especializadas então o corpo do lâmida é uma única expressão não um bloco de instruções ele tem uma estrutura mais simples mas um pouquinho confusa o corpo do lâmida é semelhante ao que colocaríamos na instrução de retorno de um corpo def simplesmente digitamos o resultado com uma expressão em vez de retorná-lo explicitamente por ser limitado a uma expressão um lâmida é menos geral que um def então a gente pode apenas espremer o design para limitar o alinhamento do programa então o lâmida ele é projetado para codificar funções simples e o def ele vai lidar com as tarefas maiores então a gente pode quebrar diretamente uma expressão lâmida desconstruindo uma função então a gente tem essa função inicial aqui def square none e aí ele vai me retornar o resultado do número ao quadrado e aí depois ele me retorna esse resultado então a função aqui funcionando a gente pode simplificar essa função colocando diretamente esse número ao quadrado no lugar do resultado vocês concordam então a ideia aqui que eu vou pegar o meu resultado que seria armazenado e aí já que meu resultado está armazenado no quadrado eu posso pegar o none e colocar aqui no lugar do resultado e aí minha função fica apenas com duas linhas de código e aí verificando aqui você pode perceber que ela continua funcionando e aí a gente pode até transformar isso aqui numa função de uma linha então eu tenho minha função aqui def square none e aí em uma linha eu retorno o número ao quadrado e se eu verificar ela também funciona da mesma forma como todas as outras então essa é uma forma de uma função que uma expressão lambda pretende replicar então a ideia é que eu consiga com o lambda replicar uma estrutura como essa aqui então a expressão lambda ela pode então ser escrita como então seria eu pegar o meu número e elevar esse número ao quadrado então o lambda ele vai realizar a mesma função que essa função aqui com menos código de uma maneira mais simplificada sem determinar por exemplo um nome para essa função então verificando aqui eu poderia também armazenar essa função de uma maneira direta então como é que isso funcionaria então perceba que inicialmente que eu definia o nome da função de parâmetros dela diretamente no comando agora aqui eu posso armazenar uma variável com o nome da função e armazenar nessa variável a função e aí eu posso diretamente criar uma função utilizando lambda então aqui a ideia é que a variável square vai armazenar a função lambda então aqui eu pego o meu número e ele eleva esse número ao quadrado e aí quando eu verifico aqui se ela está funcionando ela também está funcionando utilizando uma estrutura completamente diferente das que nós vimos anteriormente então antes por que a gente usaria isso muitas chamadas de função elas precisam de uma função passada como mapfilter muitas vezes você só precisa usar a função que está passando uma vez então em vez de defini-la formalmente basta usar a expressão lambda a gente pode repetir alguns dos exemplos acima com uma expressão lambda então eu tenho a minha lista aqui utilizando a propriedade map vou utilizar aqui a expressão map e para isso utilizando lambda eu pego o meu número e elevo o número ao quadrado da minha lista de números então o que está acontecendo aqui na prática eu não armazeno a minha função eu apenas defino ela e aplico ela então ela é interessante para ser utilizada por exemplo nas expressões mapfilter já que eu posso aplicar essa função apenas uma única vez para uma lista de elementos retornar o meu resultado e assim eu descartar a minha função já que ela não vai ser mais utilizada então verificando aqui percebo que ele funciona também assim como os exemplos anteriores que eu utilizava uma função construída para realizar essa mesma função isso também funciona para filtros então eu posso pegar aqui a minha expressão filtro e definir uma expressão lambda que retorna somente os elementos pares ou seja com o módulo 2 igual a zero e eu aplicando aqui na lista de números eu também verifico que ela funciona descartando a função quando eu finalizo a minha expressão map a minha expressão filter perdão aqui estão mais alguns exemplos lembre-se de que quanto mais completa uma função mais difícil será traduzir em uma expressão lambda isso significa que às vezes é apenas mais fácil geralmente a única maneira criar a função da palavra chamada def então assim quando vocês estiverem tendo muita dificuldade de criar uma função lambda busquem utilizar uma função def já que a palavra chave def ela é destinada a funções mais complexas ou seja vocês conseguem ter uma melhor estrutura utilizando def então é melhor de ser aplicada na prática em casos mais extremos então as expressões lambda elas para pegar o primeiro caractere de mas tem alguns exemplos aqui embaixo certo então eu pegaria um elemento s e retornaria somente o elemento s zero uma expressão lambda para reverter uma string então eu pego o elemento s e aí eu retorno a meu elemento de forma inversa certo então eu pego meu elemento de forma inversa você pode até passar vários argumentos para uma expressão lâmuda novamente se decidir que nem todas as funções podem ser traduzidas em uma expressão lambda a gente pode por exemplo aqui pegar dois elementos x e y e aí eu vou retornar aqui a soma desses dois elementos então você se verá usando expressões lambda frequentemente com certas bibliotecas não integradas por exemplo biblioteca pandas para análise de dados funciona muito bem com expressões lambda aí agora eu passo para declarações alinhadas as declarações alinhadas e escopo agora que a gente já escreve nossas próprias funções com def com lambda a gente consegue trabalhar com métodos integrados consegue montar funções while ou funções for para sysloops para criar automações no nosso código é importante entender como o python lida com os nomes das variáveis que você atribui quando você cria o nome de uma variável no python esse nome é armazenado em um namespace uma espécie de local de memória esses nomes de variáveis também tem um escopo o escopo determina a visibilidade desse nome da variável para outras partes do seu código a gente pode começar aqui com um experimento mental imagina o seguinte código eu tenho aqui uma variável x que recebeu o valor 25 e aí eu defino aqui uma função printer que vai pegar um elemento x igual a 50 e retornar esse elemento x o que acontece aqui na prática que você imagina que seja a saída de printer 25 ou 50 qual é a saída de print x 25 ou 50 o que a gente está trabalhando aqui são escopos certo então imaginem que eu tenho uma variável global x igual a 25 e uma variável da função x igual a 50 só que a gente tem os mesmos nomes para cada uma dela então é é interessante pensar o que que acontece quando eu chamo cada uma delas porque muitas das vezes dentro do nosso código em algum momento a gente vai ser obrigado a utilizar uma função com o mesmo nome que outra global dentro de uma função isso às vezes acontece já que existem nomes que são meio únicos para determinadas variáveis mas a gente tem um certo controle em relação a isso já que por exemplo se a gente fosse verificar que a função print eu vou ter o elemento 25 sendo imprimido isso porque a gente não está chamando nenhuma função a gente não utiliza nenhum elemento da função a função quando é definida é apenas armazenada ela não é executada e quando eu executo a minha função ela me retorna esse valor de x só que o valor de x foi definido dentro do seu escopo que é x igual a 50 então é interessante mas como o python sabe qual x a gente está trabalhando e aqui que entra na ideia do escopo então o python tem um conjunto de regras que segue para decidir quais variáveis como x nesse caso você está se referenciando no seu código então a gente pode quebrar as regras em diversas atribuições essa ideia de escopo em seu código é muito importante para entender a fim de atribuir e chamar nomes de variáveis corretamente então em termos simples a ideia do escopo pode ser descida por três regras principais a primeira regra é que as atribuições de nome criarão ou alterarão nomes locais para o padrão a segunda é que as referências de nomes pesquisam no máximo quatro escopos são eles o escopo local funções de fechamento global e as funções construídas com o python os nomes declarados em instruções globais e não locais mapeiam os nomes atribuídos para os escopos do módulo e da função então a ideia é que eu vou pegar nomes que estão fora da minha função e verificar e verificar se existe algum nome atribuído a ele isso seriam os nossos elementos globais que fazem parte de todas as funções que forem ser construídas mas não estão exatamente localizadas dentro das funções então para utilizar dentro da minha função eu deveria receber esse elemento as instruções acima podem ser definidas pela regra legeb a regra legeb é uma concatenação dos nomes local então nomes atribuídos de alguma forma dentro de uma função def ou lambda e não declarados globais nessa função então a gente tem o exemplo aqui do x igual a 50 que é um elemento local que pertence somente à função se eu utilizar se eu retirasse aqui de uma função e fosse tentar imprimir ocorreria o erro de opa só deixa eu reiniciar acho que eu teria que reiniciar aqui o ambiente de execução isso aqui ele já armazenou o x igual a 25 peraí tá então se eu não definisse o valor de x global aqui quando eu for se realizar o print perceba que o x não está definido então é necessário realmente que eu adicione aqui uma variável global para que as funções globais elas funcionem em sequência já que variáveis locais elas não são lidas quando uma função não é chamada a gente tem aqui a letra e que são locais da função envolvente então seria o escopo local de toda e qualquer função envolvente de f ou lambda de interna para externa então seriam funções que são externas mas que também fazem parte da minha função local então é como se eu estivesse utilizando o x aqui como elemento global e ele fizesse parte do meu printer no caso se eu retirasse aqui eu utilizasse o x como função para voidado temos o g que seria o elemento global o módulo então seriam nomes atribuídos no nível superior de um arquivo de módulo ou declarados globais em um arquivo com funções definidas e temos o b que seriam as between as funções construídas com o python esses nomes pré-atribuídos no módulo de nomes integrados como open range syntax erro e assim vai então a gente tem alguns exemplos rápidos de lgb então aqui o x é local nessa função lambda porque o x ele vai ser utilizado vai ser atribuído uma instrução a ele e após a função lambda ser finalizada ela é desconectada já que ela tem a mesma lógica da minha função aqui como eu mostrei para vocês a gente pode também fechar locais de função isso ocorre quando temos uma função dentro de uma função com funções alinhadas então eu tenho aqui essa variável name que é uma variável com um nome global temos aqui a nossa função greet que é uma função de fechamento e eu tenho dentro dela uma variável local chamada semi e ainda eu tenho uma função dentro da minha variável dentro da minha função greet chamada função hello e aí dentro dela imprimam a frase hello com o nome que foi recebido e aí percebam que o nome aqui nesse print que foi recebido foi um nome dentro da minha função de fechamento meu nome global isso porque quando eu utilizo uma função uma função com o mesmo nome de uma função global para a função é como se esse elemento local aqui sobre escrevesse o elemento global e fosse assumido como um único elemento para a minha função então quando eu utilizo a função aqui ela vai me retornar somente o elemento local dela então observe como o semi foi exato porque a função hello foi incluída dentro de uma função de saudação certo globais felizmente no júpiter uma maneira rápida de testar variáveis globais é ver se outra célula reconhece uma variável então imaginem que eu defini aqui as variáveis m global e local e aí para verificar qual é a minha variável global basta utilizar o print aqui numa célula de código diferente opa então perceba que ele vai definir qual é o elemento global no caso aqui foi o que foi declarado fora da função a gente tem também os elementos booting esses são os nomes de funções e boot em Python então não podemos sobreescrevê-las ok tem por exemplo a função lane a função count assim por diante todas elas são booting são pré-escritas no Python com nomes definidos que não podem ser sobreescritos já volto vou tomar uma água só um momento pessoal bom bom Legenda Adriana Zanotto 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 Todas as variáveis tem um escopo do bloco em que são declaradas a partir do ponto de definição do nome Por exemplo, tenho aqui minha variável x igual a 50 Eu defino uma função Tal que x é, aí eu defino o valor de x E aí eu falo que posteriormente que x é igual a 2 E alterar do x local para x Então o que acontece aqui é que eu posso pegar um elemento Que foi atribuído a minha função E aí E alterar esse elemento localmente Para que a função faça outras operações com esse elemento Então Quando eu utilizar aqui essa linha de código Perceba que inicialmente x era 50 Quando ele foi atribuído Eu alterei para 2 E aí o x local foi alterado para 2 Entretanto, essa alteração foi somente local Não foi global Então o x global ainda é x É claro que eu poderia, por exemplo, atribuir aqui Algumas coisas como global x igual a 2 Mas seria uma alteração na variável global Então na primeira vez que exprimimos o valor do nome x Com a primeira linha do corpo da função O Python utiliza o valor do parâmetro declarado No bloco acima Acima da definição da função Então em seguida Atribuímos o valor 2 a x O nome x é local para a nossa função Assim Quando alteramos o valor de x na função O x definido no bloco principal Permanece sendo alterado E a gente tem aqui a instrução global também Com a última instrução print Exibimos o valor de x conforme é definido no bloco principal Confirmando assim que ela não é afetada Pela atribuição local desde a função chamada anteriormente Então Utilizando a instrução global Se você deseja atribuir um valor A um nome definido No nível superior do programa Ou seja, não dentro de nenhum tipo de escopo Com funções e classes Você deve informar o nome Que o nome não era qual Mas global Fazemos isso utilizando a instrução global É impossível atribuir um valor A uma variável definida fora de uma função Sem a instrução global Você pode usar os valores De tais variáveis definidas fora da função Assumindo que não há variável com o mesmo nome dentro da função No entanto, isso não é incentivado e deve ser evitado Pois não fica claro para o leitor de programa onde está a definição dessa variável Usar a instrução global Deixar bem claro que a variável está definida em um bloco mais externo Por exemplo Quando eu trabalho aqui com a minha função Então eu tenho aqui uma variável X igual a 50 E aí eu tenho a minha função Func Que Eu digo que a minha variável X aqui que está sendo trabalhada É a variável global E aí eu faço as impressões Esta função agora está usando O x global Porque x global é x E aí eu coloco o valor de x global Que no caso ainda seria 50 E aí eu reatribuo o x para ser igual a 2 E aí eu tenho a impressão de que Executam func Alterou o x global para E aí o novo valor que seria 2 E quando eu verifico aqui Se isso está funcionando A gente pode verificar aqui Antes de chamar a função X já é 50 Após utilizar a minha função O valor de x Foi alterado para 2 Então a minha variável global aqui Ela permite alterar diretamente Variáveis globais Por meio de variáveis locais Então isso aqui pode ser bastante útil Para trabalhar diretamente com variáveis externas Utilizando funções Então a instrução global É utilizada para declarar Que x é uma variável global Portanto Quando atribuímos o valor a x Da função Essa alteração é refletida Quando usamos o valor de x No bloco principal Você pode especificar Mais de uma variável global Usando a mesma instrução global Por exemplo Global x Y E por conclusão Agora você deve ter um bom impedimento Do escopo Você deve ter sentido Intuitivamente Certo sobre o escopo O que é ótimo Uma última menção É que você pode usar as funções globais Para verificar quais são as variáveis locais e globais atualmente Outra coisa a ter em mente É que tudo em Python é um objeto Que possam atribuir variáveis a funções Assim como posso com números Vamos falar sobre isso Somente na sessão de decorador do curso Ok E eu passo agora para args e coargs Que são argumentos internos a funções Args e coargs A gente trabalha Então assim Quando você tiver um pouquinho mais de experiência com Python Com a programação Pegar projetos de terceiros Vocês vão se deparar com isso aqui Args e coargs Eventualmente Você encontra eles Esses termos estranhos Aparecem como parâmetros Nas definições de funções O que é que eles fazem na verdade? A gente pode revisar uma função simples Então Como é uma função Def my fun E aí eu tenho os elementos a e b E aí eu retorno a soma desses elementos Vezes 0,5 Vezes 0,05 Vezes 0,05 E aí Fazendo essa soma aqui Dos meus elementos Por exemplo Eu pego a minha soma De a e b E aí Copas elevados Eu multiplico pelo valor Percebo aqui Que essa função retorna 5% Da soma de a e b Então nesse exemplo A e b são argumentos posicionais Ou seja 40 é atribuído a Porque é o primeiro argumento E 60 é b E observe também Que para trabalhar com vários argumentos Posicionais de função sum Tivemos que passá-los com uma dupla E se quisermos trabalhar com mais de dois números Uma maneira seria Atribuir um lote de parâmetros E dar a cada um um valor padrão Então A gente poderia trabalhar Por exemplo Com diversos valores padrões E fazer a soma deles De acordo com a quantidade de atribuição necessária Só que obviamente Essa solução não é muito suficiente Já que a gente precisaria Ter uma quantidade de limite de elementos Para realizar essa soma Dessa dupla Então aqui vem o args O args é um parâmetro de função Que começa com um asterisco E ele permite o número arbitrário de argumentos E a função E a função já recebe como uma dupla de valores Reescrevendo a função acima A gente tem por exemplo A minha função aqui FmyFunk Que ela recebe argumentos Por meio do args E retorna a soma desses argumentos Vezes 0,05 Então eu posso colocar agora Um número ilimitado de elementos E fazer a soma deles De uma forma automatizada Então observe que Como passa a palavra-chave Args Para a função sum Fiz a mesma coisa Que uma dupla de argumentos Vale a pena notar Que a palavra args é arbitrária Qualquer palavra servirá Desde que seja precedida Por um asterisco Para demonstrar isso Eu posso fazer Esse exemplo aqui Tal que ele vai Colocar Qualquer Para qualquer elemento Dos meus argumentos Aqui Eu consigo Receber O meu resultado O que significa Que args É um nome arbitrário Também Eu posso alterar Args Para qualquer Nome que Me seja mais útil E a gente passa agora Para calargs Da mesma forma O Python Oferece uma Maneira de lidar Com números arbitrários De argumentos Com palavras-chave Em vez de criar Uma dupla de valores O que é o args Ele constrói um Dicionário De palavras-chave De valor Por exemplo É como se eu estivesse Pegando E criando Um dicionário E aí Para cada Chave Que for definida Nesse dicionário Eu vou ter um valor E essas chaves Vão ser Parâmetros Das minhas funções Como se fossem Espécies de variáveis Dentro da minha função Então aqui A gente tem essa função DefMyFun Que ela recebe Calargs E se fruta Está nos calargs Aí eu faço a impressão Que a minha fruta Favorita É calargs fruta E aí eu Pego Utilizo A chave fruta Nos meus calargs E recebo o valor Da chave fruta Então eu reviso A formatação De string E f string Se esta sintaxe Não for familiar Ok Caso contrário Se fruta Não está Nas minhas calargs Eu então Eu não gosto de fruta Então como é que Eu utilizo isso Na prática Quando eu for Chamar a minha função Eu defino Uma 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 variável E um valor Para ela Isso aqui É reconhecido Como calargs E então É gerado Para a minha função Uma calargs Com uma chave E um valor No caso A chave fruta E o valor Abacaxi E aí se eu Utilizo essa função Aqui Percebo que o calargs Ele vai retornar Aqui O valor Da Da minha chave fruta Diretamente Da minha função Que seria Abacaxi E caso Eu não passei Um calargs A minha função Também Continua funcionando Por meio do Alice E a gente Inclusive Pode combinar Args E calargs Você pode passar Args E calargs Para a mesma função Mas args Deve aparecer Antes de calargs Então Aqui A minha função Que recebe Args E calargs E se Frutas E sucos Estão Nos meus calargs Faço a impressão Que eu gosto De Aí Eu coloco Os meus argumentos E a minha fruta É E aí eu recebo Os meus calargs O que acontece Nessa parte Aqui É que eu consigo Gerar Todos os elementos Que são Meus argumentos Separando eles por E Então se eu colocasse A minha função Aqui para funcionar Então perceba Que ela recebe Os elementos Dos argumentos Certo Que estão aqui Inserem eles Separados por E E aí ele fala Que a minha fruta Favorita é Os elementos Da minha calargs Para fruta Que seria Cerejas E aí eu posso Tomar no suco D E os elementos Da chave De calargs Para suco Que no caso Seria laranja Se eu adicionasse Mais elementos Aqui Como Macarrão Por exemplo Fizesse a mesma Operação O join Aqui E ele separaria Também Macarrão Porê Da mesma forma Como os anteriores Ok É uma forma Mais rápida De fazer Essa Destinação Então Colocar argumentos Com palavras chaves A frente de argumentos Posicionais Gera uma exceção Tá Dentro da continuidade Aqui Essa ordem Que a gente define Para args E calargs Também São Fundamentais Isso porque Eles são lidos Em sequência Então são criadas Tuplas e sequências De elementos De args E calargs E só Podemos trabalhar Conforme essa sequência Então se a gente Faz uma sequência Contrária Da que foi Apresentada No comando Da minha função A gente vai ter Um erro aqui De argumento Posicional Ok Então assim como Com args Você pode usar Qualquer nome Que deseja Para argumentos Com palavras chaves Calargs É apenas Uma convenção Popular É isso Agora você Deve entender Como args Calargs Fornece Flexibilidade Para trabalhar Com números Arbitrais De argumentos Ok Então a gente Finaliza aqui Com nossos Métodos e funções Só nos testes No momento Verificar A solução Do projeto Que foi mostrado Na última aula O projeto Aqui foi esse Então tinha O projeto De marco Esse projeto Seria criar Um jogo Tic-tac-toe Que seria Um jogo Da velha E aí Existe Umas regras Aqui Dois jogadores Devem jogar O jogo O tabuleiro Deve ser Impresso Deve ser Chegado O oficial Movimento Você deve Ser capaz De aceitar A posição Do jogador E então Colocar um Símbolo No tabuleiro De acordo Com o jogador E aí Existem Aqui Quatro Materiais Para isso Certo Tem esse Caso de tarefas Temos Um bloco De anotação Passo Trabalho Passo a passo Solução Passo a passo Completa E a solução Avançada Então Vocês podem verificar Aqui Que foi deixado Uma Uma postila De soluções Com os Passo a passos Para serem Implementados Para chegar Nesse Resultado Então Abaixo Está um conjunto De passo a passo Para você Seguir Para tentar Criar o jogo Checktack Toe Mais Sony Project Então Tinha aqui Algumas ferramentas Sugeridas Antes de começar Então Para receber Para traduzar A gente pode utilizar Por exemplo Essa estrutura Aqui Player One Igual A input Por favor Escolha um Marcador X Ou Zer Ou bola Observe Que o input Aqui Ele recebe Uma string Se a gente Precisa de Valor inteiro A gente usa O int Antes dele Ok Para limpar A tela A gente pode Utilizar Esse comando Aqui Que vai Limpar A nossa Telinha E o Criar o But Ele funciona Apenas Aqui Para limpar A tela Em outros Ideias Considera Utilizar O print Barra em Vezes Cem vezes E aí Ele vai Gerar Espaços Até limpar A tela Então Acaba 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 Que ele Rola O quadro Anterior Para fora Da vista Então Antes Agora Pode começar A programar Então O passo 1 Seria Escrever Uma função Que imprima O quadro Configure O seu quadro Com uma lista Onde cada índice De 1 e 9 Corresponde ao número Em um teclado numérico Para que você Obtenha Uma representação Do quadro De 3 por 3 Então Aqui A gente Escreveria Um quadro E Mostraria Ele Imprimindo Ele No terminal Etapa 1 Do teste Execute Sua função É uma Variação De teste Da lista De placas E faça Os ajustes Necessários Então A gente Tem um Testboard Aqui E aí Se eu Fizesse O testboard Aqui A ideia Que seria Que ele Já me Gerasse Aqui Esse Board Aqui Completamente Preenchido Passo 2 Escrever Uma função Que possa Receber Uma entrada Do jogador E atribuir Seu marcador Como X Ou Bolo Pensar Em Lupizuário Para perguntas Para perguntar Continuamente Até obter Uma resposta Correta A ideia É que Nós Construíssemos Uma Um controle De erros Certo Para verificar Se o jogador Realmente colocou Uma resposta Que é satisfatória E aí O A gente Executaria A função Para garantir Que ele Retorne A saída Desejada Etapa 3 Seria Escrever Uma função Que receba O objeto Alisto Quadro O marcador X Ou Bola E uma Posição Desejada Ou seja De um Número De 1 a 9 Como no Teclado Numérico E atribuir Ele ao Quadro E aí Para o teste Dessa etapa Seria executar A função De marcador Do lugar Usando parâmetros De teste Exibir a placa Modificada Então Eu faria Por exemplo Esse teste Aqui inicial E exibiria Minha placa Para ver Se foi alterada O quarto passo Seria escrever Uma função Em que Receba um tabuleiro Em uma marca X ou bola E verificar Se essa marca Ganhou Então Para testar Isso A gente Pode executar Uma função Em cheque No setboard E ela deve Retornar True Fast True No caso Se o jogador Ganhou O que tu passo Seria escrever Uma função Que usa O módulo Random Para decidir Eletramente Qual jogador Vai primeiro Você pode Querer Pesquisar Random Ponto Handing Que retorna Uma string De qual jogador Foi o primeiro Etapa 6 Escreva um passo Que retorne Boleando Indicando Se o espaço No quadro Está difundível Livremente No passo 7 Escreva uma função Que verifica Se o tabuleiro Está cheio E retorne O valor Boleando Verdadeiro Se está cheio Faça o contrário No passo 8 Nós escreveríamos Uma função Que perde a próxima Posição do jogador Com o número De 1 a 9 Então a gente Utilizaria a função Do passo 6 Para verificar Se uma posição Está livre Se estiver Retorna a posição Para uso Posterior Na etapa 9 Seria escrever Uma função Que permite Que pergunta O jogador Se ele quer jogar Novamente E retorna Boleando True Se ele quiser jogar Novamente Então ele reinicia O jogo O passo 10 E aqui vem a parte Mais difícil Que seria O jogo Na prática Então a gente Utilizaria Os loops While E as funções Que a gente criou Para executar Esse jogo Então essa aqui É a estrutura De um código Vocês podem Utilizá-la Para criar Implementação De acordo De acordo O que vocês Quiserem Podem fazer Alterações Essa estrutura Aqui Montar Diferentes Soluções Para a mesma proposta E aí eu te vou Dizer também Aqui agora Uma solução Para Para esse código Do jogo Ok Então o nosso Primeiro passo Seria escrever A função Para imprimir O quadro Então Eu coloquei Aqui uma série De De prints Que vão Imprimir em sequência Esse meu quadro Certo Então Primeiramente Eu limpo A minha tela E aí Eu faço a impressão Do quadro De acordo Com os elementos E suas posições Então borra de 7 Borra de 8 9 E assim vai Ok E aí A metapa 1 Do teste Seria executar Uma função E uma versão Do teste Da lista De placas E fazer Os ajustes Necessários Então Para isso Eu vou utilizar Aqui um borra De conforme Eu chamo A função Desse teste Aqui E aqui Estão os elementos Dela Percebam Que o elemento A função 0 Não é utilizado Então Foi colocado Aqui um jogador Velha Para sinalizar Que não é Um elemento Válido E aí Quando eu Imprimo Aqui Eu tenho O meu Tabuleiro Funcionando Perfeitamente Eu passo Dois Seria Escrever Uma função Que possa Receber Uma entrada Do jogador E atribuir Seu marcador Como x Ou bola E aí Foi criada Uma função Que eu tenho Que eu tenho O marcador Vazio E enquanto O meu Marcador Não é x Ou y Eu fico Solicitando Ao usuário Para ele Colocar Se ele quer x Ou bola No teclado E aí Para isso Eu pego somente O valor maiúsculo Para eu padronizar Meu Valor Recebido Ok E aí Caso o marcador Seja x Maiúsculo Eu retorno Que O meu Resultado É x Bola Caso não Ou seja O meu Jogador Escolheu O valor Marcador Bola E aí Ele executaria O else Ele retornaria Bola x Que seria A ordem Dos jogadores E executando Um teste Rápido Vou executar Aqui a função Jogador Você quer ser x O bola Ou se eu colocar x aqui Mesmo que minúsculo Ele vai entender E vai retornar Aqui a minha Roda x De bola Na etapa 3 A gente vai escrever Uma função Que recebe o objeto Da lista do quadro O marcador X ou bola E uma posição Desejada Ou seja O número de 1 a 9 E atribuir Ele ao quadro E aí Eu pego Essa Queira essa função Aqui PlaceMaker Aqui eu tenho O quadro O marcador E a posição E aí Eu atribuo A Determinando a posição Do meu quadro O marcador Que foi solicitado Na etapa 3 Aqui A gente pode verificar Se está funcionando Execute a função De marcador Do lugar Usando parâmetros De teste E para a placa Modificada E aí Eu posso utilizar Um símbolo diferente Aqui Para substituir O valor 8 E aí Perceba que ele Está funcionando Aqui Ok O quarto passo Se ele escrever Uma função Que recebeu Um tabuleiro E verifique Se alguém ganhou Então eu tenho A função aqui Def1check Que ela vai retornar True Caso Uma dessas condições Aqui sejam Atendidas Então Aqui ficou Uma função Realmente bastante Grande Mas aqui Nada mais se trata De lógica Então eu tenho Aqui Que verificar Quais são as Posições Que um jogador Pode ganhar Então Caso O meu jogador Ele tenha Elementos Na posição 7 8 E 9 Que são Igual Os marcadores Dele No meu teclado Vocês perceberiam Que seria Aqui uma vitória Outras condições Aqui Seriam 4, 5, 6 Que seria Uma vitória Pelo meio 1, 2, 3 Pela parte inferior 7, 4, 1 Pelo lado esquerdo 8, 5, 2 Pelo meio 8, 6 e 3 Pelo lado direito 7, 5, 3 Pela diagonal E 9, 5, 1 Pela outra diagonal Então aqui São todas as Condições de vitória Que foram colocadas Percebam que Aqui é uma Forma bastante Brusta De montar Cada condição De vitória E a gente pode Fazer um teste Com ela Verificando Se no dashboard Existe uma condição De vitória No nosso Testboard Existe condição De vitória Para x Certo Se eu verifico Aqui Ela funciona Se eu verifico Para o Percebam que Ela cria Files Porque O aqui Não ganharia Certo Passo 5 Nós iríamos Escrever Uma função Que Que retorne O módulo Random Para decidir Elatoriamente Qual jogador Vai primeiro E aí Seria Que O número Aleatório Entre 0 e 1 Caso O valor Retornado Seja 0 E aí Seria escolhido O jogador 2 Caso Contrário Seria escolhido O jogador 1 Certo A etapa 6 Seria escrever Uma função Que retorne O booleano Indicando Se o espaço No quadro Está disponível Gratuitamente E aí Eu posso Ter essa função Aqui Bastante Simples E aí Que retorna True Caso A posição Estiver vazia No meu Quadro O Tétimo Passo Seria Escrever Uma função Que verifica Se o Tabuleiro Está cheio E retorna O valor Booleano E o Verdadeiro Se estiver Cheio Faço Caso Contrário Então Aqui Eu tenho Minha função Que verifica Se o Quadro Todo Está cheio Certo Então Para cada Elemento No range De 1 A 9 Lembrei Do Piso Superior Se o Espaço Checado No No Quadro É Preenchido A gente retorna Com um Falso E Caso Contrário A gente Retorna Como True Ou seja Se tiver Algum espaço Vazio Aqui A gente Fala Que o Borde Não Está cheio Mas Caso Nenhuma Dessas Condições Sejam Satisfeitas A gente Retorna Que sim O Tabuleiro Está cheio O Oitavo Passo Seria Escrever Uma função Que pede Aproximar A posição Do Jogador Com Número De 1 A 9 Então Usa A função No Passo 6 Para Verificar Se é Uma Posição Livre Se tiver Retorna Posição Para Usa Posterior Então Eu tenho Aqui A escolha Do Jogador A Posição Dele Que Enquanto A Posição Não Estiver Em 1 A 9 Ou Se não Tiver Nenhum Espaço Para Checar No No Tabuleiro A Posição Seria Igual A Escolha Só Para A Posição E Aí Retorna A Posição Certo Etapa 9 A gente Vai Escrever Uma Função Que Pergunta O Jogador Se Ele Querer Jogar Novamente E Retorno Boleando True Se Ele Quiser Jogar Novamente Vou Montar Aqui Um Retorno Para Você Quer Jogar De Novo Diz Se Ou Não Ponto Lower E Aí A 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 Uma Função Putein Pré Construída Que Verifica Se Uma String Inicia Com Uma Determinada Letra A 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 Dizer Se O Jogador Quer Jogar Assim Ou Não No Passo 10 Aqui A 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 Tem Do 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 Primeiro Jogador E Do Segundo Jogador São Os Inputs Dos Jogadores Os Turnos São Quem Escolhe Primeiro E O Print E A A Intram O Turno E Quem Vai Primeiro E A A A A Variável Play Game Que Recebe Impute Se Dá Para Jogar Adicione Se Se essa resposta aqui for sim, se ela inicia com um S, a gente inicia o jogo. Caso não, a gente não inicia o jogo ainda. E enquanto o jogo está on, a gente tem a disposição de todas as funções aqui, de acordo com a estrutura para a jogada de um jogador. Então, se o turno agora for igual a jogador 1, a gente tem aqui o IF com todas as funções para a primeira jogada do jogador. Então, a gente primeiramente exibe o tabuleiro, pede a posição para o jogador no tabuleiro, e aí a gente marca no tabuleiro essa posição. E caso essa posição for uma condição de vitória, a gente mostra o tabuleiro e imprime que o jogador ganhou o jogo. E aí determina que o jogo não está mais sendo jogado. Ou seja, a gente sai desse while aqui. Caso contrário, se for observado que o tabuleiro está cheio, e aí não existe nenhuma condição de vitória, então o jogo é um empate e a gente para o jogo. Caso contrário, a gente passa a turno para o segundo jogador. Ou seja, a gente verifica se existe alguma condição de vitória, tanto por tabuleiro cheio ou por alguém ter ganhado. E caso contrário, a gente inicia o turno do jogador 2. Para o jogador 2, nós temos a mesma estrutura, tal que a gente tem a exibição do tabuleiro, a posição desse jogador, que ele vai inserir a marca dele. A gente posiciona essa marca no tabuleiro, de acordo com a posição e o marcador do jogador. E a posição de vitória, tal que a gente tem que ver se o jogador ganhou, se o tabuleiro está cheio. Caso contrário, a gente passa para o outro jogador e fica uma alternância entre esses dois enfiosos aqui, até que tenha uma condição de vitória. E aí, caso o jogador não queira mais jogar, a gente para o nosso ciclo e finaliza o jogo. A gente pode rodar aqui e mostrar para vocês como é que está funcionando. Se alguém, inclusive, quiser jogar, pode mandar aí no chat e pode até testar. A gente pode colocar aqui a posição, que está começando, por exemplo, com o X. E aí, o jogador 2 vai primeiro. Você está aprendendo para jogar, a gente pode digitar aqui sim, ele vai retendo aqui para iniciar o jogo. Ele limpa a tela e mostra o tabuleiro. A gente pode colocar aqui as posições. Vamos. Acho que eu só não iniciei aqui. Aqui, eu não iniciei essa função, perdão. Neck, eu inicio o jogo, testo se está funcionando. Então, o primeiro jogador seria o bola, o segundo jogador seria o X. Eu coloco aqui a segunda condição. O bola pode colocar para a posição 7. X na 4. Bola na 6. E aí, o X na 2. Bola na 8. X na 9. E bola na 3. E aí, ele percebe que o tabuleiro está cheio e fala que o jogo é um empate. E aí, caso eu não queira jogar de novo, basta eu digitar não. E aí, ele vai entender que não é para jogar e finaliza a execução. como vocês percebem aqui. Então, a gente tem a finalização do jogo. Essa aqui é uma forma de implementar o jogo passo a passo. Mas, existe também uma forma mais complexa que eu disponibilizei para vocês aqui. Essa solução é mais complexa. Ela é uma solução avançada. Essa solução, ela consegue o mesmo formato básico que eu mostrei para vocês, mas também as instruções mais avançadas que aprendemos. Então, fique à vontade para analisar um pouquinho ela melhor, entender como ela está funcionando, ok? Ela tem uma estrutura um pouquinho semelhante com a outra, só que ela implementa muito mais funcionalidade. Então, a instrumento aqui, especificamente para o primeiro ambiente é Python. Deixa eu encerrar aqui. Deixa eu finalizar as outras sessões só um momento. Pronto. Então, a gente tem aqui as variáveis globais. Então, aqui a gente tem o nosso tabuleiro iniciado. A compreensão na lista, certo? De elementos. Os jogadores. Note que players não é x, e players não é menos 1 igual a 0. Então, a gente tem uma alternância de qual é o jogador que pertence a determinado elemento. E aqui a gente tem a função de playboard, que mostra os movimentos disponíveis. E como é que está o jogo da velha atualmente. A gente tem aqui a função de playboard, que mostra os elementos de uma forma mais organizadinha, de uma única linha, ok? A gente tem a função placemaker, que vai fazer a verificação do espaço e a marcar o local. A função de verificação de vitória. Então, a gente verifica cada espaço desse aqui, das condições de vitória que a gente viu no último modelo. E aí, aqui as funções de handle player, que eu escolho entre menos 1 e 1, para escolher qual é o jogador que vai iniciar. verifica a verificação do espaço, verifica se o espaço está vazio, e verifica se o tabuleiro está cheio, qual é a outra função. Então, eu retorno true, caso não exista nenhum elemento vazio no meu board. Tem a função aqui de escolha do jogador, tal que a minha posição 0, enquanto a posição não está entre 1 e 9, ou se ela não está no espaço disponível, eu tento determinar qual é a posição. e aí, caso ele não satisfaça a condição do while, eu imprimo o desculpe, tento normalmente, até ele preencher corretamente e retorna a posição dele. Tem a função de replay aqui, semelhante à do código anterior, que eu retorno se o jogador quer jogar novamente. E aqui a gente tem um while true, que mostra o nosso jogo funcionando na prática, também vindo ao jogo da velha. A gente tem aqui a alternação entre os dois jogadores, a alternação do jogador será o primeiro. Ela tem uma estrutura bastante semelhante à anterior, tal que eu verifico, por exemplo, se há alguma condição de vitória. Entretanto, aqui eu concateno aqueles dois ifs para um único if, alternando sempre quem é o player. Então, o nosso player aqui, eu faço a alternação entre eles para cada ciclo do while, para cada ciclo do nosso loop. Então, não é necessário, mas eu crio dois ifs semelhantes para duas condições que são muito parecidas. Eu crio apenas uma condição, e aí eu fico alternando os valores delas entre um jogador e o outro. E aí, caso o jogo finalize, a gente pode perguntar se o jogador quer jogar novamente, limpa o jogo, e caso ele não queira jogar, a gente para o loop e finaliza o código. Na prática, ele funcionando aqui, vai ser o jogador bola será o primeiro, a gente já definiu, a gente aperta a entra para continuar, e aí coloca jogador bola, qual seria a sua próxima posição de 1 a 9, eu coloco aqui a posição, e assim a gente vai, certo? Até ter alguma condição de vitória, ou então de empate. E aí, ele percebe que é um empate, quer dizer, no caso o jogador bola ganhou, então ele pergunta se a gente quer jogar de novo, sim ou não, a gente também tem a mesma estrutura, dirigida ou não, e aí finaliza a execução, então a gente tem o jogo funcionando, agora com muito mais funcionalidade do que o exemplo anterior, certo? Então bem, isso aqui era tudo que eu tinha para mostrar para vocês, a gente tem também a parte de programação orientada do objeto, entretanto, eu não sei se é interessante eu mostrar para vocês agora, porque ela demandaria no mínimo mais três aulas para eu mostrar tudo isso, porque é muito complexo, eu acho que eu posso deixar para vocês, junto aqui, nas pastas, o material e link para videoaulas, para que vocês consigam verificar um pouquinho melhor, e a gente finalizaria aqui, e eu deixava esse tempo livre para vocês, vocês concordam, ou preferem que eu tente resumir bastante o material aqui, que eu não acho muito interessante nunca para vocês? vocês podem responder aqui no chat. Eu posso pegar alguns cursos que são gratuitos no YouTube, e aí vocês podem acessar, vou deixar um documento aqui, vou até criar logo ele aqui, eu vou deixar aqui a videoaulas para PO, e aí eu vou colocar aqui links do YouTube, e aí vocês vão acessar ele aqui, de acordo com o que eu for disponibilizando para vocês, ok? Então eu vou finalizá-lo por aqui pessoal, não esqueça de preencher a frequência, o material é esse, tentem gravar esse link aqui em algum lugar, nada, então muito obrigado pela atenção de vocês, foi um prazer dar aula para vocês, até mais. tchau, 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 tchau Obrigado.